Olá pra todos, tudo bem? Como estão? Então, estamos aí melhorando, voltando às nossas atividades. Eu sou Adriane Azevedo e esse é o canal do YouTube do Sim de Bancários. Como vocês sabem, nós temos aulas também de dança de salão, de inglês, de yoga. Não é? Todas podem ser feitas gratuitamente, assistidas por qualquer pessoa no nosso canal. Sabem, eu espero que nós logo retornemos às oficinas presenciais de teatro. Eu terei muito prazer em retornar, estou com uma vontade muito grande de ver as pessoas pessoalmente, fazer os nossos exercícios, fazer as nossas montagens e apresentarmos e toda aquela convivência bacana que são as oficinas de teatro. E o nosso assunto de hoje, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o teatro infantil. Teatro infantil, aquele teatro que é feito normalmente no horário das 16 horas, nas temporadas de teatro. Às 21 horas, o espetáculo adulto, às 16 horas, o espetáculo infantil. Muitos anos da minha vida de atriz, eu sobrevivi financeiramente do teatro infantil, que era um teatro que tinha, na década de 80 e 90, nós não tínhamos a internet. Então, era uma grande distração, era um grande programa levar as crianças ao teatro infantil. Até hoje é, porque como eu sempre digo pra vocês, nada substitui o ator ali na frente. As crianças amam ver os personagens, conversar depois com os atores. Mas é claro que, hoje em dia, nós temos não só a internet para movimentar as distrações, como também temos muitos espetáculos grandes que vêm de Rio e São Paulo para fazer temporadas aqui. Espetáculos musicais, infantis. Mas o que eu quero conversar hoje com vocês é essa denominação de teatro infantil, o que que significa, quais são as diferenças, não é, desse teatro que eu prefiro chamar de censura livre. Teatro de censura livre, qualquer pessoa pode assistir. Por que que eu gosto de chamar assim? Já vou contar isso pra vocês. É que, antigamente, nós tínhamos que passar com os textos de teatro pelos censores da censura federal. É mesmo, Adriane? É. É sim. Depois da amnistia, então, aí nós passamos a deixar de ter que submeter o texto à censura federal e a fazer ensaios para os censores. E a censura passou, como até hoje faz, a simplesmente determinar a faixa etária a que o espetáculo se destina. Então, hoje em dia, nós temos a determinação proibido para menores de 12 anos, proibido para menores de 16 anos, proibido para menores de 18 anos. Por isso, eu considero o teatro infantil de censura livre. Isso significa que não tem uma idade que não possa assistir. Todos podem assistir. Apesar de que eu vou dizer pra vocês, eu que por muitos anos fiz teatro infantil, já fui jurada do Prêmio Tibiquera, que é o prêmio aqui de Porto Alegre destinado ao teatro infantil, já fui muitas vezes jurada. Assisti muitos espetáculos. Então, eu devo dizer pra vocês que os espetáculos infantis, apesar de censura livre, eles também têm uma classificação etária, uma faixa etária. Tem espetáculos que servem mais pra crianças de 0 a 6 anos, tem espetáculos que servem mais pra crianças de 6 a 10 anos. Isso é uma indicação do que seria melhor, qual seria a melhor faixa etária, mais destinada a esse público. Mas isso não significa que qualquer outro público não possa assistir. Então, essa classificação etária é importante pra quem vai levar seu filho pra ver um espetáculo de teatro infantil. Porque senão, de repente, ele vai chegar lá e é um espetáculo mais pra pré-adolescentes e a criança é quase um nenê. Não é? Hoje em dia, nós temos até espetáculos para bebês. Uma coisa maravilhosa. Um espetáculo programado para mães com seus bebês. Normalmente são sentados no chão, os atores ficam bem próximos. Eu acho muito interessante o teatro para bebês. Então, quando você for levar seu filho num espetáculo, verifique essa faixa etária para a qual o espetáculo é destinado. Eu fiz muitos espetáculos infantis. Fiz muitos protagonistas. Fiz Alice no País das Maravilhas. Fiz Peter Pan, Sabão, Menino no Joelho Sujo, Todos ao Mar, Quem Manda no Pampa, Vampirações e Outros Mistérios. Fiz inúmeros espetáculos infantis. O Jogo da Velha. E, na época, eu gosto muito de fazer isso aqui. É preciso uma disponibilidade física muito grande para fazer o teatro infantil. Porque, normalmente, são espetáculos que têm muita coreografia, que têm muita movimentação. Porque, ao contrário do adulto, que muitas vezes pode ficar parado ouvindo um texto grande, a criança tem uma certa... Não é como dizia a minha mãe. Então, a gente procura sempre, nos espetáculos infantis, fazer essa movimentação, essa troca de figurinos, uns cenários bonitos. Eu me lembro quando a gente fez o Peter Pan, nós tínhamos tudo o quarto da Wendy e, depois, nós tínhamos toda a floresta lá na Terra do Nunca. Nós tínhamos o barco do Capitão Gancho, que era maravilhoso. Tudo isso, os rochedos, a Lagoa das Sereias, tudo isso eram cenários que subiam e desciam. E a gente gostava muito de ver a cara das crianças quando esses cenários apareciam. Porque a criança tem uma reação muito espontânea a estas questões técnicas e até uma empatia com os atores. Por exemplo, tinha uma hora que a Sininho, não é? Você sabe aquela fadinha amiga do Peter Pan? Ela tem uma hora que ela toma um veneno, né? Em vez do Peter. O Peter vai tomar e ela vem e derruba a colherinha e toma o veneno por ele. Então, ela vai morrer. E o Peter Pan pede para as crianças da plateia, no meu espetáculo, não é? Que batessem palmas, porque quando as crianças batem palmas e sorrinha, as fadas se renovam. Então, as crianças todas da plateia batiam palmas. Era uma coisa bem bonita, essa dedicação, essa acreditação que as crianças tinham. Inclusive, depois do espetáculo, o Peter subiu no palco e olhavam para cima, porque a Sininho era operada com uma vara, pendurada por nylon. Então, ela ficava realmente flutuando no céu, assim, no cenário do palco, não é? E as crianças olhavam para cima e perguntavam, é lá que a Sininho mora, né? Cadê a Sininho? Como se realmente a Sininho estivesse ali. Uma vez, inclusive, uma criança me entregou um papelzinho com um endereço que estava escrito rua tal, número tal, edifício tal, oitavo andar. E disse assim, meu menino, eu vou deixar a janela aberta para ti, Peter, para ti chegar hoje. Eu digo, não, pode deixar que eu estarei lá. Agora, não te esquece que nem sempre a gente vê. Às vezes, tu pode ver só a minha sombra. Porque uma coisa tão bonita, não é, assim, essa imaginação que a gente consegue estimular na criança, em vez de, muitas vezes, os pais dizem, não, não é, a Sininho está pendurada numa vara, sabe? Eu sou a favor de estimular. A imaginação diz, sim, a Sininho mora lá, deixa para depois, quando a criança crescer, para ir tirando essas crenças que são tão bonitas, que a gente tem na infância. Então, o teatro infantil me deu sempre muito prazer de trabalhar, muita afetividade com o público, muita troca com as crianças. Por isso que eu sempre gostei tanto de fazer esse tipo de espetáculo. Então, como eu disse para vocês, ele, então, é dividido, muitas vezes, diz ali no roteiro do jornal, na matéria, para qual público se destina especificamente. Porque esse termo, né, as crianças, ela é em abrange de zero a 12 anos, digamos, não é? Depois a gente a considera meio pré-adolescente. Então, aí a gente já coloca o termo infanto-juvenil. Não é que são esses espetáculos destinados para crianças já pré-adolescentes, já mais próximo da adolescência, da idade juvenil. Então, percebam bastante que, às vezes, você tem uma criança de quatro anos e vai levar ele num espetáculo meio infanto-juvenil, ele não vai, né? Às vezes curte o movimento e tudo, não é? E, dentro desses infantis que eu fiz, um dos meus prediletos é Flix. Um espetáculo do Ziraldo que a gente montou para o teatro de bonecos e que teve uma carreira de 15 anos. Era um espetáculo lindíssimo, com 60 bonecos, mais de 60 bonecos. Eram cinco pessoas que manipulavam todos esses bonecos. E o Flix, eu já apresentei ele aqui. Se tu quiser conhecer ele, tem lá numa aula mais para trás, tem sobre teatro de bonecos. Eu mostro ele. É meu querido boneco com a qual convivi durante 15 anos. Flix é uma história que conta a vida de uma cor. Ela é uma cor que é meio assim... Cor de burro quando foge, quando a gente dizia, é um marrom, meio caramelo. Então, ele é a busca dessa cor por um lugar dentro da caixa de lápis de cor, por um lugar nas bandeiras, por um lugar nas flores. E todas as outras cores dizem para ela, não, sai daqui, tu não é nada e tal. E no final, ela descobre essa cor que a lua inteira é Flix. Essa é a alegoria do Ziraldo para demonstrar a procura de cada pessoa por seu lugar no mundo. Então, o que acontece é que o teatro infantil, ele pode muitas vezes ajudar o teu filho em alguma dificuldade que ele esteja tendo na vida, de se adaptar. Então, algumas crianças saindo do Flix, pensando, se ele também não consegue se adaptar, ele é parecido comigo, se a criança achava isso, que não conseguia se adaptar. Então, ela vê no Flix assim um colega, de inadaptação, o que é a empatia, que a gente chama, que faz com que a criança perceba que as dificuldades no mundo são para todos. E assim a gente vai... Eu que fiz inúmeros livros infantis na minha trajetória, eu muitas vezes percebia, fazia o livro A Diversidade, para mostrar para as crianças que todas as crianças são válidas. Tem livros infantis, histórias infantis, que tratam da separação do pai e da mãe. Então, vamos ajudando a criança a descobrir esse mundo. Então, vocês veem, até para isso serve o teatro, não é? Para que a gente possa mostrar de forma lúdica, não é? Dessa forma de jogar com o espectador, como que a criança pode superar suas dificuldades. Por isso eu digo, levem seus filhos ao teatro infantil, ao teatro infanto-juvenil. Acostumem seus filhos a imaginar, a não acreditar só no que a gente vê. Porque dessa imaginação saem adultos com maiores possibilidades na vida. Possibilidades de se encontrar, possibilidades de criar coisas novas, possibilidades de se adaptar mais facilmente às dificuldades da vida. Tudo isso o teatro ajuda. Fora isso, então, a gente tem muito trabalho dentro das escolas. As escolas aqui no Sul costumam muito levar os alunos ao teatro, levar o teatro para dentro da escola, já que muitos dos nossos colégios têm auditórios, têm até um teatrinho pequeno e tal, que dá para um salão de festas, algo que dá para a gente fazer teatro já na própria escola, o que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. A cultura tem que estar inserida na educação para que a criança aprenda, então, o conhecimento daquela forma mais formal e o conhecimento da forma mais lúdica, que é a cultura, a imaginação, o descobrimento da empatia em torno dos personagens. e vocês sabem até a própria psicanálise que existe dentro dos contos de fada. Todo conto de fada, Chapeuzinho, Vermelho, Os Três Porquinhos, O Pequeno Polegar e muitos outros, todos eles trazem dentro uma informação subliminar para a criança sobre a vida que ela vai levar. Por exemplo, Alice, ela trata um pouco da passagem da menina, da criança para a puberdade, não é? Então, a primeira menstruação, essas questões que pode talvez ser difícil às vezes para o pai e para a mãe falarem, então, com a ajuda desses clássicos infantis, quem sabe se possa conversar sobre isso. Existe um livro chamado A Psicanálise dos Contos de Fada que é muito interessante e também livros originais como, por exemplo, Alice no País das Maravilhas do James Berry ou o Peter Pan, desculpa, troquei aqui, o Peter Pan do James Berry e Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll. Eles são livros que qualquer adulto pode ler e achar maravilhoso porque o livro original é muito interessante. A gente sabe que algumas dessas produtoras de desenho animado elas às vezes dão uma pausa teorizada no original. Então, leiam o original, se interessem pelos contos de fada. Se tem filho, então se interessem mais ainda porque isso vai fazer com que tu entenda muito a tua criança, a tua própria criança e a criança que tu tem em casa. Assista teatro infantil, assista teatro adulto, assista teatro de rua, assista teatro de bonecos. Teatro é muito importante. Um beijo pra vocês, fiquem bem, uma excelente semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Obrigado.